O castigo de distanciamento é aquele castigo que você fala para a criança assim, vai lá para o seu quarto pensar no que você fez. Ah, não acredito que você quebrou esse copo, pois você vai ficar de castigo aí nesse cantinho pensando no que você fez. O castigo de distanciamento, em inglês, eles têm até um termo para isso que chama time out, que é quando você dá um tempo para a criança e você se afasta dela, como se fosse um castigo mesmo. Então a criança está enchendo o saco, ela está chorando porque ela quer sorvete, você já falou um milhão de vezes que não tem sorvete, aí ela chora, 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 até que você cansa. Você fala, chega, não dá mais, não quero mais, vai chorar lá no teu quarto. E aí você deixa a criança chorando na sala e vai embora. Vai lá para o teu quarto, cansei, vai dormir, cansei, deu a tua hora. Então em inglês tem até um termo para isso que são os castigos de time out, que é quando você dá um tempo e você se afasta. Parece inofensivo, parece tranquilo. Por que parece inofensivo? Porque geralmente esse tipo de castigo é apresentado assim. Eu vou te dar um tempo para você pensar e quando você se acalmar a gente conversa. E não tem nada de errado em você esperar a criança se acalmar para você conversar com ela. Até porque enquanto a criança está gritando, está nervosa, você não vai mesmo conversar com ela. Só que aí essa frase, que é uma frase boa, que é uma coisa boa, vem disfarçada de castigo. E esse vou te dar um tempo para que você se acalme, na realidade vira quase que um cantinho da disciplina. Não chega a ser exatamente um cantinho da disciplina, mas parece. Porque você põe a criança lá no cantinho e fala, você vai ficar aqui até você se acalmar. Esse você vai ficar aqui até você se acalmar é o tal do time out, né? Tempo e distanciamento, castigo de distanciamento. E por que isso faz mal? Se isso parece ser uma coisa boa. Porque parece, você vai dar um tempo para a criança descansar. Você vai dar um tempo para a criança se acalmar. Parece ser uma coisa boa. Mas na prática não é. É uma coisa boa dar um tempo para a criança, mas desse jeito de colocar a criança lá no cantinho, deixar a criança lá, não é. Por que que isso tem esse viés, né? Por que que isso pode ser uma trava, pode ser um trauma? Porque no momento em que a criança faz uma coisa de errado, e aí você briga com ela e você bota ela de castigo lá para pensar, você afasta a criança para que ela possa se acalmar, para que ela possa pensar, o que ela sente é abandono. Ela sente que ela errou, ok? Ela errou, ela sabe que ela errou, porque aí você ficou descontente. Ela percebeu ali na dinâmica que você não está feliz com ela. Só que aí você vai pôr a criança sentada na cadeira e fala, você vai ficar aqui até você parar com esse choro, até você se acalmar. Aí ela sente que ela está sendo punida pelo erro que ela cometeu. E a criança precisa aprender, realmente. A gente precisa educar, mas não através da punição. Aí no momento que o teu filho erra, por exemplo, ele bebeu água da privada. E você já falou um milhão de vezes que não é para beber água da privada. Aí você pegou a criança no pulo mexendo na privada. Fala para a criança, chega, não aguento mais, não quero mais. E você vai ficar de castigo aqui. E põe a criança no sofá. E você sai, você vai fazer outra coisa. Naquele momento a criança entende que você não está feliz com ela. E aí ela pensa, minha mãe está me abandonando aqui. A minha mãe não quer ficar perto de mim, porque eu fiz algo errado. O castigo de distanciamento dá para a criança a sensação que você não gosta dela. Não é verdade. Não é que você não gosta do teu filho, mas é o que ele sente. Boa noite. O pessoal do Instagram falando boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Então não é bem isso que aconteceu. Não é que você não gosta do teu filho. Você pôs ele ali para ele se acalmar, para ele ficar. Mas aí no momento em que você se afasta, sem a criança ter pedido, sem a criança ter manifestado que queria esse afastamento. Ela sente, poxa, minha mãe me largou aqui. Ela não gosta mais de mim. Eu tenho um vídeo em que eu falo sobre cantinho do pensamento, cantinho da disciplina. E recentemente me perguntaram lá no Instagram se eu sou a favor. Não, eu não sou. Porque o cantinho da disciplina é assim. Criança morde o irmão. Aí você vai lá, põe na cadeirinha do pensamento e fala para a criança. Você vai ficar aqui quatro minutos. É um minuto por idade, né? E aí você vai ficar aqui quatro minutos para a criança que tem quatro anos. Naqueles quatro minutos, a criança não está pensando no que ela fez de errado. Pode ter certeza absoluta que ela não está pensando nisso. Ela não fica quatro minutos pensando. Nossa, eu não devia morder meu irmão. A minha mãe está certa. Vacilei. Na próxima vez eu não vou morder meu irmão. Ela não pensa isso. Ela fica lá, aqueles quatro minutos. Ou ela fica pensando. A minha mãe não gosta de mim. Eu faço tudo errado. Eu fiquei muito brava com meu irmão e eu mordi meu irmão. Eu não sou boa o suficiente. Eu só erro. Eu só piso na bola. Nossa, eu não consigo fazer nada certo. Ninguém gosta de mim. Ou a criança que tem um temperamento assim mais explosivo, mais inclinado para a raiva. Ela fica ali sentada no cantinho da disciplina pensando. Quando eu sair daqui, ela vai ver só. Porque o meu irmão tomou o brinquedo da minha mão e eu mordi em legítima defesa. É óbvio que a criança não pensa com essas palavras. Mas é esse o sentimento que ela nutre. Na cabeça dela, ela está tentando se vingar. Porque quando eu crescer, eu vou embora dessa casa. Porque ninguém me entende. A minha mãe não me entende. Ela não vai me deixar de castigo. Então, a gente tem duas crianças diferentes que mudam. Sempre tem um abençoado para passar de moto, né? A gente tem duas crianças diferentes que mudam conforme o temperamento. A primeira criança fica ali achando que o mundo acabou. A minha mãe não gosta de mim. Eu não sou boa o suficiente. Eu não presto para nada. Eu faço tudo errado. Aí a segunda criança fica. Eu vou morder meu irmão de novo. Porque ele está errado. Porque a minha mãe está errada. Minha mãe vai ver só. Meu pai vai ver só. Eu vou crescer. Eu vou embora dessa casa. Então, dependendo da personalidade, do temperamento da criança, ela reage diferente. Mas em nenhuma das duas hipóteses, a criança está pensando no que ela fez. Ela não está ali refletindo sobre o que ela fez de errado. Ou ela está muito triste porque você colocou ela ali e foi embora. Ou ela está pensando em se vingar porque você colocou ela ali e foi embora. Então, o castigo de distanciamento, ele não funciona. E ele vai travar o desenvolvimento do teu filho. Ah, mas eu apliquei o castigo e meu filho, o cantinho do pensamento e meu filho passou a obedecer. Aí é que está. A criança passa a obedecer porque ela não quer ficar lá, abandonada, no cantinho do pensamento. Porque você literalmente põe a criança lá e sai de perto. O método é você põe a criança lá, conta os minutos referente à idade que a criança tem e sai de perto. A criança não quer ficar aquele tempo lá, abandonada, excluída da família. Você vai embora. Você vai para outro cômodo, para outro lugar, fazer outra coisa. E a criança fica ali, entediada, sozinha. Muitas vezes, olhando para a parede. Que tem mãe que bota a criança ainda olhando para a parede. E ela não quer ficar ali sentindo que ela é insuficiente, que ela não presta, que ela não merece, que ela não é amada. E ela também não quer ficar ali pensando que ela quer se vingar de você. A criança pequena, gente, ela não tem noção de tempo. Então, para ela, quatro minutos é uma eternidade. Eles demoram alguns anos, entre quatro e cinco anos, para eles aprenderem noção de tempo. Então, a criança não sabe o que é amanhã, o que é daqui a pouco, o que é dez minutos. É por isso que criança não gosta de esperar. Você está lavando a louça, seu filho vira para você e fala, mãe, eu quero colo. Aí você vira para a criança e fala, só um minutinho para a mamãe terminar de enxaguar o copo. A criança chora e você fala, nossa, mas só um minutinho. Estou terminando de lavar o copo. É um minutinho para você. Mas ela não sabe o que é um minutinho. A criança vive no agora. E somente no agora. Para ela, é tudo agora. Quando você fala para ela que ela tem que esperar, ela não entende o que esperar significa. Ela não entende o que dez minutos significa. Ela não entende o que daqui a pouco significa. É agora. Se não é agora, não vai ser nunca mais. Então, ela entra em desespero. Porque ela tem que esperar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Pessoal chegando lá no Insta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando você põe a criança no cantinho do pensamento, três minutos, para você são três minutos. Três minutos passam voando para um adulto. Para uma criança, é uma eternidade. Ela não sabe o que três minutos significam. E ela fica ali pensando o tempo inteiro. Será que eu já posso sair? Será que é agora? Será que minha mãe vai voltar? Será que minha mãe ainda me ama? Será isso? Será aquilo? Ou ela está pensando em se vingar de você. Meu irmão vai ver só também. Eu vou morder ele de novo. Minha mãe vai ver só também. Quando eu for grande, eu vou embora desta casa. Então, ou ela fica ali remoendo a situação de um jeito muito negativo e triste. Ou ela fica pensando em se vingar. Mas não aprendeu nada. A sensação da criança estar abandonada no cantinho do pensamento é o que evita que ela se comporte mal de novo. Talvez, realmente, você consiga momentaneamente resolver o mau comportamento da criança, porque ela vai ter medo de voltar para o cantinho do pensamento. Ela vai pensar, não, não vou fazer de novo, porque minha mãe vai me colocar lá. Mas não porque ela aprendeu. Ela não aprendeu que morder o irmão dela é errado. Ela aprendeu que ela não quer ficar lá abandonada, porque é o sentimento que ela tem. Então, castigos de distanciamento, tanto o cantinho do pensamento quanto versões similares, eles travam e traumatizam a criança sim. À primeira vista, parece super que está educando, parece que está funcionando, que está mil maravilhas. Não está. Ele está traumatizando a criança sim. A criança se sente menos amada, a criança se sente menos querida, a criança se sente menos incompreendida e, principalmente, não aprende nada. Porque ele não sai do castigo sabendo que não pode morder o irmão. Ele não sai do castigo sabendo que não pode riscar a parede, que não pode brincar com a água da privada. Ele sai do castigo ou muito triste porque se sentiu abandonado, ou com muita raiva porque ficou abandonado. Mas não aprende nada. Ele, no máximo, sente medo. E aí, o que acontece? Funciona com a criança que é pequena? Funciona porque a criança que é pequena não tem noção de tempo. Então, você vai pôr ela no cantinho do castigo. Ela vai ficar ali três minutos, que para ela é uma eternidade. Ela não sabe quantos são três minutos. Ela vai quase surtar nesses três minutos. Então, ela vai ter medo de voltar para aquele cantinho do castigo. Mas aí, se você aplica isso e a criança cresce um pouco, perde a eficácia. Porque a criança passa a ter noção de tempo. E na hora em que ela percebe que são cinco minutos, seis minutos, ela fica nem aí. Ah, então eu não estou nem aí. Eu vou aprontar o que eu quiser e em seis minutos está resolvido. Eu tenho um irmão de doze anos. Se a gente aplicasse castigo do cantinho do pensamento com o Tiago, que tem doze anos, ele ia tocar o terror. Porque doze minutos para ele não significam nada, gente. Doze minutos. Tiago, você fez tal coisa de errado. Você vai ficar aí doze minutos sentado. Tá. Ele não vai nem ligar. Ele não vai nem sentir. Ele vai olhar para a minha cara e dar risada. E falar, tá bom. Eu fico aqui doze minutos sentado. Bora bater um papo? Sabe, não vai ter efeito. Então, só vai funcionar com a criança que é muito pequena, que não tem noção de tempo, porque ela não sabe mensurar o que três minutos, quatro minutos, doze minutos significam. Ela fica ali desesperada pensando no momento que ela vai poder sair do cantinho do castigo. Ela vai se sentir abandonada. No momento em que essa criança entender que passa rapidinho, que são alguns poucos minutos, ela vai parar de se importar com isso. Ela vai continuar fazendo coisa errada, porque ela não aprendeu nada. E o castigo não vai ter efeito nenhum. A criança não vai estar nem aí. Ai, vai lá para o cantinho do pensamento. Ela vai feliz da vida, porque dali a dez minutos ela está livre de novo, para aprontar de novo. Entende como não funciona? Parece uma tática maravilhosa, mas não funciona e ainda está travando a criança. Ainda está traumatizando a criança, porque está gerando nela esse sentimento de abandono. Toda vez que eu faço uma coisa errada, minha mãe me larga aqui e vai embora. Me larga aqui e vai embora lá no cantinho do castigo. Ela me deixa aqui e vai para a cozinha. Então, toda vez que eu erro, a minha mãe se afasta de mim. O que a criança entende? No inconsciente dela, tá gente? Ela não forma esse pensamento racionalmente. Mas o inconsciente da criança entende o quê? Eu estou abandonada. E aí ela entra numa linha de desamparo aprendido. O desamparo aprendido é quando a criança percebe que não importa o que ela faça, ela vai continuar com essa sensação de abandono e aí ela para de fazer. Se você deixa a criança chorando, ela vai chorar, 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 chorar. E se você não fizer nada a respeito, em algum momento ela vai parar. Porque ela vai cansar de chorar e porque ela vai entender que o choro dela não serve para nada. Ninguém veio me ajudar. O choro da criança é comunicação. Ela chora porque ela está te chamando. Ei, socorro, me ajuda, eu preciso de você, eu sou só uma criança. Se você não faz nada a respeito, uma hora ela para. Ai, mas uma hora fica quieto. Fica, óbvio que fica quieto, não vai chorar para sempre, né? Só que nesse que a criança fica quieta, ela entende que não tem ninguém para ajudar ela. Ela entende que não tem ninguém que goste dela. Ela entende que ninguém vai lá ouvir a voz dela. É como se você caísse num buraco e ficasse gritando socorro, socorro, socorro e ninguém te ajuda. Uma hora você para de gritar. Uma hora você vai ficar lá dentro do buraco pensando, ué, deu ruim, estou preso aqui, não consigo fazer nada. Talvez se passar um helicóptero eu tento gritar de novo, não sei. Mas você não vai ficar gritando o tempo inteiro. Você vai gritar, 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 cansar de gritar, entender que não tem ninguém para te ouvir e vai desistir. O nome disso é desamparo aprendido. Você desiste de pedir ajuda. A criança desiste de pedir ajuda para você. Porque toda vez que ela erra, toda vez que ela faz alguma coisa, você abandona, bem, entre aspas, a criança lá naquele cantinho. Você vai lá para o seu quarto porque você quebrou o vaso da sua avó. Ai, toda vez que você manda a criança lá para o quarto, é esse sentimento que ela tem. A minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda. Porque errar, a criança vai errar. Aprontar, a criança vai aprontar. É da natureza deles. Eles fazem isso, inclusive, porque eles estão testando o limite, porque eles precisam que a gente eduque. Só que se no momento que a criança erra, você joga ela lá no cantinho isolada, ela entende que toda vez que ela erra, você gosta menos dela. E o que ela vai fazer? Esconder de você. Na próxima vez que ela errar, ela vai tentar de tudo para você não descobrir. Ela vai tentar esconder, ela vai tentar mentir, ela vai tentar jogar a culpa em outra pessoa. Então, ela vai quebrar o vaso. No lugar de vir te chamar a mãe, eu preciso de ajuda, eu quebrei o vaso. A criança vai pegar os pedaços do vaso e jogar embaixo do tapete para você não descobrir que ela quebrou o vaso. Por que ela vai fazer isso? Porque ela está com medo de você colocar ela de castigo lá, abandonada. Eu não posso errar, porque toda vez que eu erro, a minha mãe me ama menos. E amor de mãe, amor de pai precisa ser incondicional. A criança sabe que ela não vive sem o amor do pai e da mãe. A criança não vive sem o amor do pai e da mãe. Não tem como, o ser humano não se desenvolve. Ele não vive sem amor do pai e da mãe. De modo geral, isso não vai funcionar. Ele pode sobreviver, assim, com base em muita sorte, ele pode sobreviver. Mas fica completamente traumatizado, fica completamente sequelado para todos sempre. E aí é irreversível. Então a criança sabe que ela não vive sem o seu amor. O que ela vai fazer? Esconder. Porque se você não sabe o que aconteceu, você não põe ela lá no cantinho. Se ela não põe no cantinho, ela não se sente abandonada.